Transcine! Olá amigos, começo de vídeo embaçado, hein? Sabe o que que é? Horário do almoço, saída de colégio da criançada, todo o trânsito agitado e a galera corre, corre, corre para o dia a dia sem fim e vamos que vamos, hein? No meio do trabalho agora do dia 30 de julho de 2013 Petrópolis, Rio de Janeiro a bordo de uma XTZ Lander Lander, menti pra você, hein? XTZ 250X, modelo motor Na verdade, nós temos as duas motos tanto essa XTZ 250 como a XRE 300 Posso assegurar que são duas excelentes motos de baixa pra média cilindrada algumas características marcantes que as distinguem bem principalmente na parte da suspensão A XRE 300 é uma moto mais confortável mais segura, né? Até porque a minha tem freio ABS ela é mais segura ela é mais robusta mas perde um pouco em mobilidade A XTZ se locomove muito bem é mais fininha mas perde no quesito de conforto da suspensão até porque esse modelo aqui é aquele original motard da Yamaha um lançamento que teve uma edição especial que teve então fica por conta a grande diferença por conta da suspensão barulho do motor da XRE 300 eu acho bem mais agradável até porque ela tem duplo comando no cabeçote essa aqui o comando é simples dizem que o motor dessa daqui seria muito mais durável mas como toda moto todas elas exigem que você tenha muita atenção por exemplo eu abasteci o tanque dessa daqui ontem e vou ver o quanto que ela roda para ver efetivamente quanto que ela faz com o tanque e depois vou comparar com o tanque da XRE 300 opa vem moto tá gravando eu que vou enfiar no meio desse corredor aí não tô nem vendo o que tem lá é nem tanto né a gente tá com pressa para levar as crianças no colégio mas nem tanto mas vamos lá no comparativo entre a XRE 300 e a XTZ 250X esse é o meu pessoal é porque eu tenho as duas e me interessa fazer mas eu acho que o que realmente se destaca na XRE 300 essa aí que tá passando por nós agora ah é o conforto é a suspensão é outra moto maravilhosa posição de pilotagem excelente mas como eu não estou com ela hoje eu não tenho nada que ficar falando dela hoje eu tenho que falar é da XTZ 250X uma moto muito boa segura confortável confiável a parte de injeção dela é superior a da Honda notadamente superior pega mais fácil não sei se porque a minha já trocou a bomba de combustível três vezes ah tô falando da XRE que já trocou essa daqui não perfeita uma moto linear uma moto segura na mão o tempo todo é uma moto que vale a pena em que que ela perde ah esse assento esse assento aqui é horroroso horroroso a Yamaha poderia ter caprichado mais nesse quesito no mais eu só coloquei um adaptadorzinho de guidão pra colocar ele um pouquinho mais alto com uma posição mais cômoda o meu guidão é inclusive até original acho que ele é até muito bom mano as manetes são originais o punho original acho que não faz tanta diferença assim agora esse banco aqui eu vou te falar hein ai acho ele horroroso ai olha esse horário tem que andar com muita tensão farol alto por causa do excesso de veículos na rua depois some todo mundo né passa aqui passa não passa quando a gente para de falar é porque precisa de uns segundos maiores de concentração dia bacana hoje hein dia bom pra você pegar a sua motoca e praticar a mototerapia garanto que você não vai se arrepender disso é isso ai curta a vida curta a natureza respeite a tudo e a todos é que bacana adoro esse bairro cascatinha mas legal eu depois que fizesse essa aferição eu vou dizer quanto que ela faz efetivamente fazer um comparativo com a XRE300 XRE na mais né mas essa daqui é uma moto muito gostosa tirando a questão do banco misericórdia esse banco eu acho pavoroso o farol dela é bom o freio dela é bom o da frente às vezes é um pouco borrachudo eu acho que esse caninho aqui vale a pena substituir depois pelo pelo aerokip embora eu acho que custe mais de 200 pratas mas se você quer investir em segurança que sempre vale a pena é um bom quesito a ser comprado outra coisa como essa moto ela é injeção eletrônica e a bomba de combustível trabalha dentro do tanque você deve procurar trabalhar sempre com o tanque acima do meio ou cheio porque é a gasolina que refrigera a bomba da minha XRE300 já troquei a bomba três vezes veio uma nela troquei depois troquei mais duas vezes porque ela trabalha fora não sei se aquela porcaria não refrigera direito aí eu não sei né só sei que eu dancei tudo bem que duas vezes ela eu acho que estava com a bateria errada quando eu comprei veio com a bateria errada mas vamos que vamos estamos chegando aqui no nosso endereço deixando um abraço para todos favor manter o portão fechado o que nunca acontece só quando a gente entra né o restante está aberto eu vou levar as crianças no colégio alguém perdeu uma blusa um abraço para todo mundo e até